Obrigado aí pela gentileza de estar iniciando aqui com vocês mais esses encontros culturais hoje para mim é um dia muito especial eu tenho uma filhota, uma bailarina que hoje faz aniversário está no trabalho, está na faculdade daqui a pouco eu vou buscá-la então hoje, em homenagem a essa filha eu fiz uma composição onde eu homenageio a todas as bailarinas inspirado na vida da minha filha no dia a dia da bailarina Tamires essa canção chama-se Paixão que Dança O acordar é de uma princesa tão suave com beleza movimentos de parede pronta para mais um dia de batalha desenhando a alma fala enquanto toma seu café em cima de uma sasfatilha de ponta só me encanto a escola pronta gira, gira, gira sem parar me leva para um mundo belo de arte que me traz felicidade exaltem um dia de batalha Emoções São tuas Só suas As tuas Toda vez Que quiseres de mim Um aconchego assim E seus sonhos seguindo Quando danças Ao teu corpo é fiel Sobre um ponto Teu limite é o céu Sobre a foto Vai descer nas costilas Boa sorte Amém Tchau 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 São suas, só tuas, mais tuas Toda vez, tem miseria de mim Aconchego assim, e Deus não diz em mim Quando Deus é, quando o povo é fiel Sobe a porta, que o inimigo é o céu Sobe a porta, vai descendo as cortinas Boa sorte, adentro Quando Deus é, quando o povo é fiel Sobe a porta, que o inimigo é o céu Sobe a porta, vai descendo as cortinas Boa sorte aqui Obrigado, gente Parabéns, amigos Obrigado 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 Obrigado